Fala, galera, beleza? Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Começar mais um vídeo aí. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e vamos nós em mais um capítulo da história do Luiz Adriano, que se pronunciou no seu Instagram oficial e eu vou compartilhar aqui o que ele falou. Soltou a boca, né? Botou a boca no trombone, como se diz por aí. Olha só o que ele soltou aí, né? Falaram o que ele pediu para voltar a ser reintegrado no elenco e ele veio a público desmentir isso. Olha só. Venho por meio desta desmentir as diversas notícias que envolvem o meu nome. Sigo treinando no Palmeiras desde a minha apresentação neste ano, conforme acordado com a diretoria. Fazendo meu trabalho todos os dias, com o mesmo profissionalismo que sempre pautou minha carreira. É, mais ou menos, né? Não pedi para sair do clube e, ao contrário do noticiado, respeitando a decisão da direção e comissão técnica, não solicitei minha reintegração ao elenco do Palmeiras. Clube no qual tenho contrato vigente até 2023 e qual estou à disposição para cumprir até o fim, com o mesmo desejo e ambição de quando cheguei. Sobre especulações e sondagens, somente meu agente Júnior Mendonça estará autorizado a tratar em meu nome. Meu foco agora é em treinar firme todos os dias, assim como fiz, inclusive, em meu período de férias, e me manter pronto em minhas plenas condições para desempenhar a minha profissão. É, não concordo com tudo isso, mas ele veio e falou o que muita gente falou ontem a respeito, né? Que ele teria pedido. E você, dê a sua opinião aí. Você aceitaria o Luiz Adriano aí reintegrado ao elenco, já que a gente não foi atrás de um nove? Você aceitaria ele como... Daria uma segunda, terceira, quarta, quinta chance, né? Porque a gente já deu chance pra caramba pra ele. Deixa a sua opinião aí, rapaziada. E não se esquece de deixar o like aí. Valeu, rapaziada. Grande abraço. E não se esquece de deixar o like.